Cara, eu tô tentando pensar uma parada aqui, vocês podem até me ajudar, tá? Que é o seguinte, o Atlético, ele, recentemente, ele teve três jogadores mais geracionais, assim, jogadores que impressionavam mais, Bruno Guimarães, Shannon Lloyd e Vitor Roque, jogadores nível Europa, assim, primeira prateleira de Europa, segunda prateleira de Europa. E esses caras, quando eles surgiram, eles não surgiram num momento foda do Atlético. O Renan passou por alguns momentos até explodir, se eu não me engano, o Renan chegou a jogar no principal até em 2016, aí teve 2017, em 2018 explodiu, o Bruno chega em 2017 e só vai explodir em 2018. Talvez o Roque tenha sido o cara que tenha conseguido esse, dar esse retorno mais curto prazo, né? Em 2022, a gente já viu o Vitor Roque sendo mais decisivo já, já participando muito bem da Libertadores, fazendo gols em todas as fases que ele disputou ou dando assistências. E eu tava pensando nisso na perspectiva do Zapeli, né? Porque a impressão que eu tenho, a perspectiva que eu tenho do Zapeli é O Atlético, ele descobriu um craque. Eu sei que tem alguns torcedores que tão numa crítica ao Zapeli, em relação ao nível de competitividade e tal, mas se eu pudesse resumir pra vocês, o Zapeli pra mim é um projeto de craque, né? É um jogador que eu acho que se continuar com esse crescimento, se continuar com essa evolução, a tendência é bater realmente uma primeira prateleira de Europa, aí, óbvio, vai depender de como cada clube no futuro vai estar no momento, mas destaque de seleção argentina, tanto que já é uma peça fundamental ali da seleção argentina sub-23, faz trabalhos com a seleção argentina principal, já foi procurado por clubes europeus antes de acertar com o Atlético, clubes grandes como, por exemplo, a Roma, e eu acho que tá nascendo esse cara no Atlético e eu lamento de saber que o momento que o Zapeli vai estar vestindo a nossa camisa é um momento negativo, porque o Zapeli, ele chega do meio pra frente na temporada um momento sensível pro Atlético, cara. Um momento de eliminações, um momento de pressão, um momento que acho que a gente até consegue jogar um bom futebol em algum momento, ter boas partidas, e talvez no melhor momento que tenha sido aqueles jogos contra o Botafogo Bragantino e Grêmio, o Zapeli, ele foi muito bem nesses jogos, mas o segundo semestre é um segundo semestre conturbado, sabe? Então, a impressão que dá é, imagina o que esse garoto pode fazer a partir do momento que ele estiver num contexto favorável. E um contexto favorável, eu digo taticamente, eu digo mentalmente, em questão de clima da equipe, porque o jogo contra o Bahia, era pra gente ter até postado esse vídeo ontem, mas como eu tava organizando algumas coisas aqui do canal, só deu pra postar hoje, o jogo contra o Bahia foi, o Atlético foi surrado pelo Bahia, grande parte, e como o Atlético chega e leva perigo ao adversário, com o Zapeli. cruza a bola, que acaba sendo a assistência pro gol do Canobi, e a outra grande chance perigosa que o Atlético criou, foi Canobi e o Zapeli interagindo novamente, que o Zapeli dá uma cavadinha por cima, e o Canobi acaba perdendo o gol. Aí se você vai parar pra pensar, eu deveria ter feito uma lista de gols que o Zapeli participou, contra Santos, contra Atlético Mineiro, fez gol contra Grêmio, faz gol contra Cuiabá, dá assistência contra Bahia. Então assim, o Zapeli nesse primeiro momento de Atlético, e repito, o momento que nem o Zapeli era titular absoluto, e nem vivia o momento de flores ali com o Atlético, dá pra dizer que o Zapeli, ele já participou pelo menos de uns 6, 7 gols, com tranquilidade. E acho que conforme ele vai se adaptando, conforme ele vai pegando um espaço maior no time do Atlético, ele já vira esse principal articulador da equipe, sabe? Ele já vira esse jogador que é o camisa 10, é a peça mais cerebral, é o cara que a bola bate e tem sequência, é o cara que dá fluidez ao jogo, deixando até o VB um pouco mais de lado nos últimos jogos, um Zapeli mais decisivo, mais participativo, mais influente, até que o próprio Vitor Bueno. Então assim, acho que é um caso do Atlético cuidar muito bem do Zapeli, desse momento que o Zapeli estiver no clube, porque na temporada passada a gente também falava um pouco disso do Vitor Roque, né? Cara, imagina o Vitor Roque num esquema que potencializasse, imagina o Vitor Roque num contexto que fizesse ele se sentir mais à vontade, receber mais bolas, finalizar mais, e esse contexto querendo ou não chegou, né? Muito você fala negativamente do trabalho do Wesley, mas dá pra dizer que nessa proposta um pouco mais agressiva, de criar mais oportunidade, foi o melhor momento que o Vitor Roque teve com a camisa do Atlético, chegou o momento da temporada onde nos últimos nove jogos o Vitor Roque tinha participado de dez gols, então assim, foi o momento onde o Vitor Roque acho que ele entregou o seu melhor futebol. Eu acho que na temporada que vem, se a gente manter um contexto parecido em relação ao nosso jogo, e óbvio, um cenário, uma narrativa de recomeço, uma narrativa de recomeço, uma narrativa de começar a construir um novo Atlético, eu já falei isso pra vocês, eu acho que passa muito pelo Zappelli, porque, cara, não é fácil você achar esse cara criativo, não é fácil você achar esse cara com pensamento dois, três segundos à frente da marcação, a gente fala às vezes até que o jogador tal tá com pensamento um, dois segundos à frente da marcação, eu acho que o Zappelli é diferente, acho que o Zappelli tá com pensamento dois, três segundos à frente da marcação, porque quando tu vê a marcação chegando, a bola já tá passando novamente, é uma velocidade de raciocínio, é uma capacidade de ser criativo, de encontrar o passe mais difícil, de prender a bola, esconder a bola da marcação, eu tô encantado, cara, eu tô encantado, assim, e acho que isso faz parte do futebol, querendo ou não, sabe, um encantamento que um jogador pode trazer, óbvio, acho que ele tem que ter um impacto no time, e acho que o Zappelli entrega esse impacto, mas um encantamento pro torcedor, o torcedor hoje, não só do Atlético, eu não tô falando especificamente da fase do Atlético, mas o futebol como um todo, é cada vez mais um futebol engessado, quando você tem um cara de improviso, de qualidade absurda no último terço, de capacidade de desequilíbrio no último terço, acho que você tem que abraçar esse cara, e criar um cenário pra ele, ah, Thiago, e qual seria esse cenário? Cara, eu imagino na temporada que vem, é, uma espécie de 4-2-3-1, dois laterais de força, o esquível às vezes ficando um pouquinho mais, um lateral direito que eu acho que acompanha esse, esse cenário de vai e volta do esquível também, dois volantes, não sei se o Eric vai ficar, enfim, vamos ver como vai ficar essa nova dupla de volantes do Atlético, talvez o Fernandinho, aí mais do quarteto ofensivo, um ponta que hoje seria o Canóbio, né, aí você pensa um centroavante, o Christian como esse cara pelo lado esquerdo, sendo um cara mais construtor, e o Zapeli, acho que o Christian Zapeli, até se a gente pensar num Christian vindo de trás, como um segundo volante, acho que pode se dar muito bem, porque as interações Zapeli e Fernandinho, são outro nível, então o sentimento que se tem é quando, você sobe o nível do setor, com jogadores como Fernandinho, como Christian, de muita qualidade, o Zapeli, ele cresce mais ainda, ele consegue acompanhar esse crescimento do setor, esse aumento de qualidade do setor, porque às vezes quando você bota um cara muito diferente no setor, esse jogador mais diferente, ele te dá outro ritmo que não necessariamente você consegue acompanhar, mas o Zapeli não só consegue acompanhar, como se sente mais confortável, então assim, eu não vou trazer aqui números, mapa de calor, e tudo mais, é só um relato de alguém que gosta muito de futebol, que gosta muito desse perfil do futebol argentino, de criar meias, um dos caras que eu mais gosto, de ver no futebol, acaba sendo o Pablo Aymar, que querendo ou não, tem um pouquinho de Zapeli ali, ou o Aymar tem, ou o Zapeli tem um pouquinho de Aymar, e é isso, é encantamento, é brilho, é talento, é a certeza que vai ser um grande jogador, e que o Atlético tem que cuidar bem desse garoto enquanto ele estiver aqui, porque ele trata muito bem a bola, ele trata muito bem o jogo do Atlético, o mínimo que o Atlético pode fazer é retribuir, valeu pessoal, tamo junto é nóis. Tchau.